Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje estaremos resolvendo a questão 178 do Enem de 2014 BPL Um confeiteiro deseja fazer um bolo cuja receita indica a utilização de açúcar e farinha de trigo em quantidades fornecidas em gramas Ele sabe que uma determinada xícara utilizada para medir os ingredientes comporta 120 gramas de farinha de trigo E que 3 dessas xícaras de açúcar correspondem em gramas a 4 de farinha de trigo Quantas gramas de açúcar cabem em uma dessas xícaras? Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber quantas gramas de açúcar a gente vai conseguir colocar dentro de uma dessas xícaras E como que eu faço isso? Gente, é o exercício mamão com açúcar Eu posso fazer uma equação relacionando essa questão que ele me dá aqui Que 3 dessas xícaras de açúcar correspondem a 4 de farinha de trigo Daí como eu já tenho a quantidade de gramas de uma xícara de farinha de trigo Eu posso utilizar esse valor dentro da minha equação e assim encontrar a quantidade de gramas de açúcar Então é basicamente isso, mamão com açúcar Como que a gente faz? Se liga na dica O que eu tenho? Eu tenho que 3 xícaras de açúcar são iguais a 4 xícaras de farinha Como eu sei que a quantidade de farinha é igual a 120 de uma xícara Porque ele me dá aqui esta informação O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no lugar do F esse valor Então eu vou ter 3A é igual a 4 vezes 120 Como eu quero saber quem que é o A, eu passo 3 dividindo Então eu vou ter A é igual a 4 vezes 120 dividido por 3 O que eu sei? Eu sei que 120 eu posso dividir por 3 120 dividido por 3 é 40 Então eu vou ter 4 vezes 40 4 vezes 4 é 16 Então isso aqui é 160 Se é 160, a alternativa correta é a alternativa D Então é isso, curiosidade do exercício mamão com açúcar Qualquer dúvida que você tiver Alguma coisa que não ficou clara Deixe aqui embaixo nos comentários Que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível Também peço para você que se inscreva e ative as notificações Para não perder nenhum vídeo e nenhuma dica e nenhuma novidade Muito obrigado a todos que assistiram aos estudos Grande abraço, valeu e até a próxima Tchau 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 Tchau